Oi, sejam muito bem-vindos ao canal Moon. No vídeo de hoje eu vou abrir, essa é a segunda parte, eu vou abrir a outra caixa de destinos ocultos, poderes supremos. E nessa caixa já vem garantido, eu já mostrei no outro vídeo, né? Já vem garantido Solgaleo GX, cartas douradas, né? E Dalunala GX, já são garantidas. E claro, o Raikwaza GX Shine. Não sei se dá pra ver, que essa caixa é tão grande, eu tenho que esconder meu rosto. E essa carta extra grande também, do Raikwaza GX Shine. Dá até trava a língua. Então é isso, gente. Vamos começar a abertura? O post, gente, a foto tá lá no Instagram. Quem quiser ver, é só entrar lá no Instagram, no meu Instagram. Ele tá aqui na descrição do vídeo, tá? Então, bora começar a abertura? Então, gente, vamos ver mais de perto essas cartas que já vêm garantidas na box. E que é da Dalunala. Eu já até mostrei pra vocês, mas é mais interessante ver de perto, né? Dalunala GX, Solgaleo GX e do Raikwaza GX Shine. E ainda vem a extra grande, que nem cabe aqui na câmera. Nem cabe. Mas dá pra ver aqui. E é isso, são essas cartas. No vídeo anterior, eu quase não tirei nada. Né? Quase não tirei nada. Eu só tirei uma carta da Misty, que eu gostei muito, foil e tal. Eu gosto muito da Misty. E nós vamos começar aqui a abertura dos boosters, que é isso aqui que tá importando muito, que tá me pegando muito, que eu quero muito. Queremos, né? Todos queremos aquela carta linda GX Shine do Charizard. Então, esse é o meu objetivo. Vamos lá, gente. Será que eu consigo pegar um Chinezinho aqui? Vamos lá. Parash, Magikarp, Voltor, Dama do Centro Pokémon e Metapod. Ah, não! Ainda tem um Psyduck. Essa aqui não veio energia. É Psyduck Reverse Foil. Um códigozinho pra vocês aí. Vamos ao próximo booster, booster do meu tio. Se virar a carta do meu tio Shine, também não tô ligando, não. A gente vai escutar o próximo. Sei lá. Vamos lá. Tô achando que não vem nada. Cubone, Eevee, Clefairy, Estratégia do Tenente Surge, Determinação da Misty e Buzz Ball Shiny! Ai, até que enfio o Shiny, né, gente? Pelo amor de Deus! Uma outra criatura Shiny. Nossa, olha os músculos. Isso aí deve dar porrada boa, hein? Marreta e balança são os ataques. Caraca! Meu Deus do céu! Um Shiny, pelo menos um Shiny eu consegui. E uma das caixas. Meu Deus do céu! Vamos lá. Ah, ainda tem chance de ver coisa boa, gente. Porque temos ainda cinco, seis, contando com esse que eu tô abrindo, né? Eu tenho coisa boa aí pra ver. Será? Vamos lá. Paras, Charmander, Lefairy, Sugestão da Sabrina, Mr. Mime. Eu acho essa carta do Mr. Mime tão fofa. E energia. Códigozinho. Opa, Tati, que você trabalha um códigozinho pra vocês. Bora lá. Ai, meu Deus, eu acho que eu vi alguma coisa aqui. Mas eu não vou falar nada. Eu acho que eu vi. Eu não tenho certeza. Não sei se vocês viram, mas eu não vou falar nada. Tófim. Magikarp. Vamos agir naturalmente. Geodude. Metapod. Treinador ginásio da cidade de Serena da Liste. E treinador pescador, gente! Eu sabia que eu tinha visto um brilhozinho. Ai, que carta linda! Meu Deus! Linda! Eu gosto das cartas de treinador, gente. Treinador, apoiador. E também das de treinador, né? Que tem de item. Gosto muito. Ai, meu Deus, eu não contava. Porque a gente coloca, leva a expectativa, né? Do Charizard Shine. Mas, quando não vem, aí vem outras coisas tão boas quanto... Ai, gente, amei. Que bom. Que bom. Tô muito feliz. Muito feliz. Muito linda essa carta. E código pra vocês. Claro que tem código. Aí, tá vendo? Na primeira eu não consegui nada. Na segunda eu consegui um Shine e uma carta de treinador. Uma carta de treinador por arte. Vamos lá. Psyduck. Ekans. Jiglipuff. Determinação da Misty. Sighter. E treinador de novo. Eu tenho a foil, agora eu tenho a reverse foil. A foil eu tirei no vídeo anterior. Com o manjo aquático da Misty. Reverse foil. Caraca. Muito legal. Agora eu já tenho as duas, tá vendo? Aumentando a coleção. Bora lá. Oh, meu Deus do céu. Ficou cera no nariz. Sempre dá. Slowpoke. Eevee. Voltorb. Magmar. E Zapdos foil. É levemente foil, né? Ah, alguns de vocês devem estar se perguntando. Nossa, mas o que você vai fazer com essas cartas do Raikwaza e da Lunala? Gente, eu ainda não sei. Provavelmente eu ainda vou fazer um sorteio. Claro. A gente tá sempre fazendo sorteios por aqui. Então quem sabe? Fiquem atentos aí. Nos próximos sorteios. Quem sabe agora vamos ser algo do tipo. Voltor. Cyborg. Ekans. Jinx. Jesse James. Foil. Eu já tenho essa carta. Eu tirei... Eu acho que eu tirei numa lata de Destinos Ocultos. É. Tem latas aqui. No fundo. Ih, energia. Eu já tinha tirado essa carta. A próxima... O próximo booster. É o último booster. Esse daqui. E esse é o... Do Charizard Shine. É o booster do... Charizard Shine. Saro. Eu até me enrolei. É o booster do Charizard Shine. É, ainda falei estranho. É o booster do Charizard Shine. Just Shine. Oh, meu Deus. Aqui tem que ter alguma coisa. Nem que seja um Shine. Né? Tô com que pensar outra caixa também. Geodude. Stereo. Clefairy. Sugestão da Sabrina. Butterfree. Ih, energia. Butterfree. Era a carta. E é isso, gente. Código pra vocês. E estamos aqui terminando. Bom, nessa... Nossa. Negócio aqui. Bom, nessa caixa, então. Nessa segunda caixa. Vieram as três cartas garantidas. Que eu já mostrei pra vocês. E além disso. Essas outras duas, né? Eu consegui um Shine. Buzzwole. Shine. Uma outra criatura. Fortona. Boladona. E... Essa carta de treinador Fuarte. Né? Linda, linda. Muito linda. Treinador. Pescador. Esse aqui é o pescador. Ai, gente. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo. Tchau.